Seu Paulo, já limpei toda a casa, já passei toda a roupa, limpei tudo aqui. Tá tudo limpinho, tudo em ordem. O senhor quer já acertar comigo que eu preciso de pagar o ônibus pra ir embora? Nossa, mas você já terminou tudo? Agora é três horas da tarde, fez rápido, hein? Sim, seu Paulo, eu já terminei tudo. Se o senhor quiser dar uma revisada, dar uma olhada, tem nada fora do lugar e nem sujo. Já fiz todo o serviço. Eu não sou de enrolar, né, seu Paulo? Eu chego, começo e só paro na hora de ir embora. Então é rápido. Ah, também essa casa aqui, vamos ser sinceros, né, dona Elza? É mamão com açúcar, né? É ganhar dinheiro fácil aqui. A casa não tem criança, tem nada, é só eu e a Tamara. É bem simples de limpar mesmo, né? Mas deixa eu perguntar, posso te acertar com o Pix? Que eu faço já agora. Pode, pode fazer Pix. Eu passo ali no caixa e já saco o dinheiro. Tá ótimo. Então já vou fazer aqui pra senhora, tá? Já tô entrando aqui, 120 reais, certo? Não, seu Paulo, o senhor tá se confundindo. É 200 reais. Não, não, dona Elza. Eu pago 120. Pelo serviço, como a casa é fácil de limpar tudo, eu só pago 120. O seu Paulo, o senhor viu o meu serviço lá pelo anúncio, não foi? Lá está escrito, 200 reais a faxina. Nunca cobrei menos que isso. E tem mais. É um serviço que eu faço. Por isso eu me dou no direito de cobrar pelo o meu serviço. Eu acho que 200 é justo e pra mim tá ótimo. Apesar de que nessa casa sua, se o senhor for chamar outra pessoa, ela vai comprar bem mais caro. Porque esse é valor de um apartamento. Agora, essa sua casa, só a sua sala dá um apartamento. Ainda tem mais três quartos, né? Tem suíte, tem dois banheiros. Aliás, três banheiros. É muita coisa. Tem aqui fora, tem a área da piscina. É muita coisa pra limpar. O senhor falou que é mamão com açúcar. Não, não é. É uma faxina grande. Então é 200 reais. Ô, dona Elza, ó. Vamos ser sinceros. Mentir pra mentiroso não dá certo, entendeu? De tipinho como a senhora eu conheço bem. Só vem falar que demorou pra fazer essa faxina três horas da tarde. E no anúncio da senhora, que é mais o quê? O anúncio da senhora só fala assim, fazemos faxina 200 reais. Das oito às cinco, horário comercial. É três horas da tarde, você quer levar tudo, por quê? Ah, faça-me um favor, uma casa que não tem criança, não tem nada. Eu vi a senhora andando de um lado pro outro, parece uma barata tonta aí, ó. Vamos fazer o seguinte, vai ficar bom pra mim e pra você, tá? Pra você não sair daqui falando que eu sou um cara chato. Eu pago pra você 130 reais. Faça o Pix agora, passa o número do Pix da senhora. Olha, senhor Paulo, eu não tô gostando nada dessa conversa. O que o senhor tá pensando que eu sou? O senhor tá falando mentir pra mentiroso? Se o senhor é mentiroso, é um problema seu. Eu não sou mentirosa. Fala qual foi a mentira que eu contei aí. E também tem mais. Falar que eu fiquei andando igual barata tonta? Eu fiquei andando sim, mas limpando a sua casa. E tem mais. O senhor já frisou aí umas duas ou três vezes? Não tem nem criança. Por quê? Eu fui contratada pra ser babá? Pra cuidar de criança? Pra dar banho em criança? Não. Eu sou faxineira. Eu fui contratada pra fazer faxina na sua casa. E a minha faxina é 200 reais. E quem põe o preço sou eu, porque o serviço é meu. O senhor pode pôr valor no seu serviço. No meu põe no meu. É 200 reais e eu quero que o senhor me pague agora. Se o senhor tivesse me dado o almoço, eu poderia ficar aqui até 5 horas. Só que o senhor não me ofereceu nem uma xícara de café. Então não tem como ficar até 5 horas morrendo de fome, não. Ó dona, se a senhora não quer o 130, o problema é seu. Minha casa já tá limpa mesmo. Eu não tô nem aí. Quer o 130, eu pago. Não quer, tchau e bem. Você não é a primeira faxineira que vem aqui e dá escândalozinho, não. Pode ir embora. Não tem problema nenhum, não. Sabe, senhor Paulo, o senhor quer saber de uma coisa? Isso não vai me fazer falta. Eu tenho coragem de trabalhar. O que que tá acontecendo aqui? A senhora veio fazer a faxina na minha casa hoje? A senhora é esposa dele? Sim. Um safado o seu esposo, viu? O que que tá acontecendo, Paulo? Ó, lá no meu anúncio, tá 200 reais a faxina. Olha, você pode olhar a sua casa inteira, que ela está limpinha. Não tem nenhuma sujeira. Eu trabalhei o tempo todo sem parar, desde a hora que eu cheguei aqui. Ele não me deu nem uma xícara de café. E agora quer que eu fico até a 5. E a minha faxina é 200. Ele me contratou pelo anúncio e agora quer me pagar 120 reais. Opa, opa, opa. 120 não. Falei que eu dava 130. Não vem mentir não. Já falei pra senhora pra ficar essa mania de ficar mentindo aqui. E outra. Vamos ser sinceros. Servicinho de boa, amor. Na boa. Ganhar 120. Esse povo tá achando que é fácil ganhar desse... Se for pra pagar 200 conto, eu vou virar faxineira também. 200 conto dia fazendo um cálculo fácil. Aí dá pra tirar uma grana? A senhora quer 130. A próxima faxina que o senhor precisar, seu Paulo, o senhor não precisa chamar ninguém pra fazer de palhaço aqui. Faça o senhor mesmo, já que o senhor acha que é tão fácil de fazer. A senhora pode ir lá guardando, tirando o avental. Guarda lá o balde que eu vou pagar os 200 reais pra senhora, tá? Pode ir lá só se trocando e pode ficar tranquila que eu vou pagar o valor que o seu serviço é, que é os 200 reais. Pode ir lá. Deveria de ficar envergonhado, né, senhor Paulo? O homem é que tem que ser decente, ter caráter, ser honesto. A mulher até que não. Aqui é o contrário. A sua esposa é uma mulher honesta. E o senhor é mentiroso e falso. E desonesto. Que isso, amor? O que que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus. Ô, Tamara, pelo amor de Deus, cara. Eu já tava conseguindo fazer a faxina um pouquinho mais barato e você... Meu, a mulher não fez nada, ficou só enrolando, só. A moça da semana passada que veio fazer a faxina, quando você me contou que fez isso, eu não conseguia acreditar que você tinha sido capaz. Agora, essa senhora, novamente, é o seguinte. Cara, Tamara... Eu não quero você contratando mais ninguém pra vir na nossa casa pra limpar. Eu vou começar a resolver isso. O valor da faxina não existe por 120 hoje em dia, tá? Aqui na nossa região é de 200 pra cima. Ah, para. 180. Mas tá fácil. Agora... Eu falei, então. Eu vou virar faxineira, então. Então vira faxineira. Que aí você vai ver o trabalho que é limpar uma casa. Porque quando eu limpava essa casa sozinha, você não valorizava também. Foi por isso que eu falei pra você começar a contratar alguém. Agora tá desvalorizando o serviço delas? É assim que... Não, não tô desvalorizando. É uma negociação. É uma negociação? Caramba. Quando você fecha o negócio, como que é? Não. É uma negociação. Ah, é? Você tá prestando o seu serviço? O cara fala, ó, te paga o mil. Seu preço é 10 mil, ele paga os mil porque é o que ele pode. Paulo, na boa. Isso é falta de respeito. E o que a dona Elza falou é verdade. Falta de caráter. Falta caráter em você pra entender que você não pode fazer isso. Seguinte. Vou lá agora, vou fazer o pix pra ela. E você... Olha... Que vergonha, viu? Ah, pelo amor de Deus, Tamás. Tem que entender. Esse povinho aí, meu, eles querem levar a grana em cima da gente. Para com isso. Nossa, eu tava quase conseguindo fazer a mãe fazer por 130. Ai, ai. Que vergonha, meu, eles querem levar a grana em cima da gente.